Fala, gente! Nossa, eu vou tirar esse óculos pra falar com vocês, me incomoda. Nossa, como vocês podem ver, esse study vlog vai ser bem diferente, porque primeiro começa que eu estou de cara limpa, de cabelo molhado, julho o que está acontecendo, o que você está fazendo aqui? Enfim, vou explicar. O study vlog de hoje vai envolver minha prova de medicina intensiva. Eu não comecei a estudar ainda, hoje é terça-feira e a prova é na sexta-feira. Então, o que eu quero fazer nesse study vlog? Eu quero levar vocês comigo durante todo o processo de estudo, do primeiro dia ao dia da prova. Então, esse study vlog vai ser um pouco diferente, provavelmente vai ser um pouco mais longo, não sei, vamos ver. E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, desde o primeiro momento que eu começo a estudar, que vai ser agora, até o pré-prova, o último segundo antes da prova. Eu vou filmar todo esse processo pra vocês. Tudo que eu fizer eu vou mostrar. Tudo, absolutamente tudo. Então, vai ficar bem completo, eu vou fazer o meu método de estudo mais completo, que às vezes eu faço só partes desse método de estudo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro study vlog explicando melhor sobre isso. Mas eu vou fazer o meu método de estudo completo, porque é uma prova que não tem tanto conteúdo e eu tenho relativamente tempo. Até sexta-feira. Então, eu vou mostrar bem certinho pra vocês, desde o começo. Então, hoje é terça. Então, hoje é terça, e eu tenho até sexta. E o que eu vou fazer hoje agora, como começar, né? Depois dessa introdução bem longa, vamos começar esse estudo. Vamos lá, eu vou mudar vocês de lugar e nós vamos começar. Ah, detalhe. Eu já imprimi todas as minhas anotações de aula. Então, acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é que eu tenho anotações de todas as aulas. E já estão quase todas impressas. Faltam duas que eu não imprimi, que são as últimas e daí eu não imprimi ainda. Mas as outras já estão todas impressas. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ler os assuntos no livro. Então, eu vou usar o Céssio. Deixa eu pegar ele aqui. Eu vou usar esse livro. Eu ainda... Ainda não cheguei a olhar se tem os conteúdos aqui, mas eu vou usar esse aqui. O que não tiver aqui, eu vou estudar pela anotação de aula. E talvez eu dê uma olhada aqui nesse meu Harrison, que é o pequenininho. Eu não quis comprar o grande, eu comprei só o pequeno. Porque eu gosto mais do Céssio. Então, esse eu comprei o pequeno. Porque às vezes tem uns assuntos que não tem aqui, não tem ali. E assim, vai, né? E esse aqui é mais fácil de carregar também. Mas só isso, porque eu prefiro muito mais o Céssio. Bom, então agora eu tô aqui, ó, olhando o índice do livro. Pesquisando, procurando os temas que eu vou ler. E tô marcando aqui com um post-it, só pra eu não perder a página. Então agora eu vou só procurar bem certinho tudo que eu quero ler aqui. Então agora eu vou começar a minha leitura. E vamos lá, né? Bom, gente, já é quarta-feira. Agora é meio de e-mail e eu vou começar a estudar. Horário meio estranho, mas eu já vou explicar pra vocês. Geralmente, por exemplo, hoje é quarta-feira eu cheguei cedo em casa. Eu cheguei 10h30 da manhã em casa. Então geralmente eu estudaria nesse horário das 10h30 até o horário do almoço. E depois do almoço eu descansaria um pouquinho. Só que eu cheguei em casa meio cansada. E com fome, com muita fome. Só que tipo, já era 10h30 da manhã. E eu já tinha comido. Então eu pensei, né? E achei que ia dar certo. E tá dando. Eu fiquei descansando e esperando o almoço. Fazendo nada. Tipo, descansando mesmo. E falei, a hora que eu almoçar, eu já sento e estudo. Porque daí tem glicose e tem tudo aqui junto. Porque eu não como muito no almoço. Então é mais tranquilo. Tipo, a minha digestão não é algo muito pesado. E agora então, o que eu vou fazer? Meio de e-mail eu tenho que estar na faculdade só pelas 4h. Porque a gente tá em semana acadêmica. E mesmo que não fosse semana acadêmica, eu só tenho tutoria na quarta-feira. E é no final da tarde. Às vezes é no início. Depende do ciclo, né? Enfim. Então o que eu vou fazer agora vai ser ler os resuminhos. Eu vou também imprimir daqui a pouco os que estão faltando. E então eu vou ler os que estão aqui. E eu vou ler com muita atenção. Geralmente a primeira leitura que eu faço, eu faço bem... Tipo, eu faço de qualquer jeito. Só que como eu li o livro antes, o livro eu fiz essa leitura mais dinâmica. Não é de qualquer jeito, gente. Não levem isso que eu falei a sério. É uma leitura dinâmica. Que é tipo uma leitura que você faz tipo um brainstorm. Que é tipo pra você conhecer tudo do assunto. Então eu gosto muito de fazer isso com o livro. Toda vez que eu tenho tempo, eu faço. Se eu não tenho tempo, eu faço direto nos resumos. Mas como eu tive tempo de fazer com os livros, então eu fiz com o livro. E agora eu vou ler com muita atenção os resuminhos de aula mesmo. Tipo, as anotações de aula. Porque as minhas anotações de aula geralmente são bem completas. E o que não tá de completo, eu complemento com o que as minhas amigas pegaram. E eu vou juntando tudo num só. E essa é a leitura que eu faço. E a partir desse material de sala, que eu vou fazer umas fichas ou flashcards. Você pode chamar desses dois jeitos. Que vai ser a próxima etapa, né? Então agora eu vou ler isso aqui. E eu vou ler isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é um dos resumos, ó. Que eu falei que faltava imprimir. Olha que bonitinho. Ai, eu fico tão orgulhosa de mim. Quando eu faço uma coisa assim, bonitinha. Olha só. Ficou muito lindo, né? Muito fofo. Bom, queridos, como vocês podem ver pela minha roupa. Já estamos na quinta-feira agora. Já é outro dia. Eu já tô quase terminando de fazer aquela letra sobrinhada. Falta mais duas paginazinhas que vai super rápido. E daí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as fichas. Eu vou tentar fazer pelo menos quase todas as fichas agora de manhã. Como as aulas são curtas, é tranquilo. E daí eu vou mostrando pra vocês como é que eu faço as fichas, tá? Eu vou mostrar um passo a passo, assim, mais... Assim, pra não me prolongar muito, porque se você tá de vlog, tá ficando bem longo já, eu acho. Assim, tem mais um detalhe sobre essas fichas, que é o seguinte. Eu sempre faço primeiro as menores aulas e, por último, as aulas maiores. Porque eu já reparei que quando eu começo pelas aulas maiores, eu tendo a desistir de fazer todas as fichas. Então, eu faço primeiro as menores, aí já fica um monte pronto. Aí eu fico tipo, meu, falta só mais uma ou duas. Aí as aulas grandes eu acabo fazendo porque falta muito pouco, entendeu? Se eu começo pela aula grande, eu já fico tipo, meu, é muita coisa, é muito grande e tal. Aí eu desisto. Então, eu sempre começo pelas fichas menores mesmo. E aí 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 gente! Então, de manhã eu consegui fazer bastante fichas, na verdade eu fiz quatro fichas, faltam fazer mais três agora, sendo que uma delas é a aula mais longa. Então eu vou fazer, eu já comecei uma delas, ó, tá aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês bem certinho como as outras ficaram, e não tem muito segredo, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais específico sobre essas fichas, mas eu realmente vou mais copiando as coisas que eu sublinhei na segunda leitura e resumindo o máximo possível. Já são oito e dez da noite, a prova é amanhã, vai ser às dez horas, mas eu tenho aula antes. Eu tô um pouco cansada agora, eu não estava, mas daí eu resolvi tomar banho antes de estudar, pra, tipo, estudar e depois, na hora que eu terminar, cair direto na cama. Mas aí, quando eu tomei banho, dei uma relaxada, fiquei meio cansada. Eu não tomo café, então eu peguei chá verde, e vou tomar chá verde, que eu amo chá verde, por sinal. E uma coisa que eu acho bem importante ressaltar, que eu gosto de fazer quando eu tô estudando, o que faz parte do meu método, é que eu gosto de estar confortável, no meu conforto, assim, máximo, sabe? Tanto de roupa, quanto de cabelo, por isso que eu gosto de estar de banho tomado, cheirosinha. Tipo, eu gosto de estar bem confortável onde eu tô estudando. Parece que eu consigo ficar mais tempo, e fico mais concentrada também. Porque se você não tá confortável, pode ter certeza que você vai se desconcentrar, que você vai desistir rápido. Assim como o ambiente que você tá, se ele tá muito bagunçado, também tira a sua concentração. Então, de vez em quando, sento aqui e dou uma arrumada, assim, ou no meio do estudo, ah, essas canetas estão muito bagunçadas, eu arrumo tudo rapidinho, assim, só pra dar um... sabe? Mas, enfim, vamos lá, vamos voltar pras fichas. Aê! São quatro pras dez agora, e eu acabei de terminar todas as fichas. Eu tô bem feliz, porque eu achei que ia terminar só perto das onze, eu tô terminando, tipo, uma hora antes do que eu achava que eu ia terminar. Eu vou mostrar as fichas pra vocês, aí eu já venho aqui conversar de novo, contar o que que eu vou fazer agora. Coloquei todas as minhas fichas pra essa prova aqui em cima. Estou muito orgulhosa, ficaram muito bonitas. Ó, eu sempre uso uma corzinha, às vezes eu não escrevo de caneta preta, ó, como nesse aqui que eu escrevi de rosa. Uns maiores, outros menores. O maior é esse aqui, é o único que ficou frente e verso. Deixa eu mostrar o verso aqui, ó. É o único. Ainda bem, porque eu não gosto frente e verso, eu gosto só da frente. Esse aqui eu achei que ficou muito bom. Agora é o momento que eu resolvo questões. Existem várias maneiras de eu fazer isso. Quando eu tô estudando 100% ou maior parte com base em algum livro, eu gosto de usar, e ele tem o livro de perguntas e respostas, eu gosto de usar o livro de perguntas e respostas. Eu fiz isso com o Robbins, e agora eu tenho perguntas e respostas também do Cécio. Então, eu vou começar a usar para as próximas provas, que eu não tinha o livro. Mas, como que eu faço, então, quando eu não tenho perguntas e respostas? Geralmente, a gente tem questões da prova, tipo, de provas anteriores, tipo, bancos de questões que os veteranos fazem e tal. Então, a gente tem essas questões e é o que eu vou usar hoje, especificamente hoje. Mas, também, você tem a opção de procurar questões na internet. Existem vários simulados. Se você tá no vestibular, é bem mais fácil do que na faculdade, porque, tipo, no vestibular tem muita coisa, né? Você tem muita opção de fontes. Na faculdade é um pouco mais complicado, porque daí você tem que ir atrás de questões de residência, questões que estejam bem formuladas e tal. Mas, o que a gente geralmente faz agora, no período que me encontro na faculdade, é usar os bancos de questões mesmo que tem dos professores. Às vezes, a gente pesquisa questões na internet também, tudo depende. Mas, hoje, especificamente, eu vou resolver as questões das provas passadas, anteriores. Até porque, como é a minha primeira prova com essa professora, eu não conheço o estilo de questão dela. É bom pra você conhecer o estilo de questão. Isso é importante, tanto na faculdade quanto no vestibular. As primeiras provas sempre são uma adaptação ao estilo de questão do professor, ao estilo do professor e tudo mais. Em matérias como eu tenho, que eu tenho trilhões de professores, isso não acontece, você não se adapta nunca. Que eu tenho matérias que tem mais de, tipo, 10, às vezes tem 10, 15 professores dando aula na mesma matéria. Aí, cada um faz as suas questões e tudo mais. Aí, você não se adapta tanto, mas, essa adaptação é, eu acho bem importante, porque cada professor ou cada instituição tem a sua maneira de cobrar os conteúdos, né? Então, você resolver provas anteriores, conhecer o estilo, é bem importante. Então, agora eu vou fazer as questões. Vamos lá. Bom, agora, eu acabei de terminar de resolver as questões. Geralmente, eu estudo as questões de vários métodos para estudar questões. Como esse vlog já está ficando bem longo, eu vou deixar para falar sobre um método para estudar as questões num próximo study vlog. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para saber esses métodos, porque, gente, estudar com questões é vida, tá? Tipo, foi estudar com questões que me fez passar no vestibular. Então, eu sei bem do que eu estou falando. Enfim. Eu terminei cedo, são 10h30 da noite. Eu tenho algumas opções. Ou revisar agora, o que eu não vou fazer. Ou acordar amanhã super cedinho, tipo, 5h da manhã, e revisar, o que eu também não vou fazer para essa prova, mas, às vezes, eu faço. E por que eu não vou fazer nenhuma dessas coisas? Porque a prova é amanhã às 10h. Eu tenho aula antes, só que se eu chegar, tipo, 20 minutos antes da aula, com as fichinhas, já dá para dar uma boa revisada. E antes da prova, também eu consigo revisar de novo. Então, eu consigo fazer mais duas revisões. Se a prova fosse, tipo, 7h30 da manhã, o que eu faria? Eu revisaria mais uma vez agora, pelas fichas, e revisaria amanhã, antes da aula, ou, dependendo quando é muito conteúdo, eu acordo mais cedo, reviso. Às vezes, quando é muito, muito conteúdo, é uma prova muito desesperadora, que eu estou muito nervosa, eu acordo, tipo, 4h da manhã, estudo, e durmo de novo. Eu gosto de fazer isso, parece que, tipo, quando eu durmo, fixo o conteúdo da minha cabeça, assim, eu acordo no meio da noite, reviso e durmo de novo, assim, meio sonâmbula mesmo. E, mas para essa prova, realmente não vai ser necessário. E eu acredito que, esse semestre, eu vou fazer isso bem pouco, se Deus me permitir. Geralmente, eu faço isso em situações extremas, situações desesperadoras, tipo, que eu tive muitas provas, ou tipo, que eu estou tendo prova todos os dias da semana. Não é algo comum que eu faça sempre. Eu não gosto de ficar sem dormir. Então, agora eu vou dormir, e amanhã a gente conversa durante as revisões. Pré-provia. Última lida. E, né, prova do maná. Agora, estou indo revisar com as meninas. Estou confusa se eu vou botar isso no vlog, ou no estúdio vlog, ou nos dois. Mas, ok. Estou indo atrás das gurias que estão andando muito rápido, e eu fiquei para trás. Eu não fui gata. Fiquei para trás porque eu estava conversando, né, mas tudo bem. Meu desencéfalo está quem é responsável por esse ciclo. esse sistema. Aí, outras... Bom, acabei de chegar em casa da prova. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar hoje, hoje, essa semana inteira nesse estúdio vlog completo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, e de deixar um comentário aí me contando, me dizendo, tirando suas dúvidas, me pedindo outros vídeos. E daí, eu sei que tem muita gente perguntar, olha, mas que nota você tirou na prova? Então, acabou de sair o gabarito, que pode ter alterações. Como a gente acha que tem algumas questões que vão ser contestadas, a minha nota pelo gabarito ficou 8, mas tem uma questão que vai ser com certeza contestada, o pessoal ficou bem na dúvida, e sempre pode ter erro nas questões. Então, pode ser que eu tire 8 ou 9. Então, já que vocês já estão me perguntando a minha nota, essa é a minha nota, ok? Acho que já, pra você ficar bem claro, né? Ok? Acho que é isso, gente. Então, esse é meu método, meu método completo, né? Tipo, depende muito da matéria, eu vou estar mudando, faço coisas diferentes em um e outro, e eu sempre estou mostrando estudo de vlogs aqui sobre isso pra vocês, e acho que eu não tenho mais nada pra falar, então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.